Música Mais de 15% das médias e grandes empresas do país já contam com inteligência artificial e o mercado mundial para esse tipo de tecnologia pode chegar a aproximadamente 14 bilhões de dólares até 2025. Os números foram apresentados no curso A Transição para o Governo Digital, Tratamento de Dados e Segurança de Informações Estratégicas para Administração, realizado pela Escola do Legislativo. Na primeira aula, discussões sobre a governança regulatória, regulação de tecnologias disruptivas e a regulação algorítmica no cenário europeu, além do uso da inteligência artificial nos setores produtivos e a aplicação no poder público. Nessa primeira aula, o objetivo é passar esses pontos, esses conceitos, que nem todo mundo tem domínio sobre inteligência artificial, num contexto da história, inicialmente, para adentrar nas problemáticas, para aí sim entrar na questão da regulação, de como ela vem no Brasil se delineando e como ela está se delineando na União Europeia, e posteriormente falar sobre a legislação de proteção de dados. O professor Sérgio Pauzeiro falou sobre o conteúdo programático do curso, citando a presença da inteligência artificial no nosso dia a dia e os cuidados que se deve ter com o uso dessa tecnologia. A nossa ideia é, de fato, acompanhar e monitorar a evolução da inteligência artificial, como isso afeta, na verdade, a iniciativa privada e como se resvala nos próprios órgãos públicos. Como eu disse aqui, é um caminho inevitável de que a própria administração venha licitar e contratar tecnologia e mesmo que os serviços se finem cada vez mais digitais, como já está acontecendo. Está presente em qualquer lugar do nosso dia a dia, no smartphone, no seu relógio, no mapeamento, na navegação pelo Instagram, pelo Facebook. Você não vê, mas ela está lá, induzindo o seu comportamento, criando heurísticas de complemento de consumo. Então, certamente, ela está lá presente. A nossa grande discussão é que o consumidor não sabe disso. Então, de alguma forma, ele precisaria ser esclarecido desse tipo de coisa.